Alô, papai, diga Mamãe Tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá ligando Mãe, bate a Bia Bato lá de falar no ouvido Ligue, meu filho, ligue Papai, diga Vem, papai O titi, diga 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 Alô Quem tá falando? É o Samuel? É Alô O titi, diga O titi, diga O titi O titi, diga O titi, diga Não, bate não Bate não, liga, bora Bora ligar pro papai, bora Ligar pro papai, né? Bora, vai Tomar o remédio, tomar o remédio Liga pro papai Diga, papai, a vitória não dá não, jogo Diga Por aí não, paizinho Que dói Não, não, não